Escorpião, como vocês estão? Espero que bem. Essa semana as leituras estão diferenciadas. Eles me pediram somente uma combinação de cartas, uma orientação. A orientação está escrito aí no vídeo, né? Orientação para a semana. Mas às vezes o recado é um recado para a vida. Então, eu peço que você tenha maturidade ao ouvir. Se não fizer sentido para você, se você não concorda, vida que segue, está tudo certo. Porém, só peço que deixe seu like, porque o like ninguém vai saber de quem é. Ele simplesmente vai fazer com que o YouTube repasse a orientação para outras pessoas, ok? Vamos lá, então. Escorpião. Escorpião. Nossa, tem que estar grudando. Não estava assim? Essas duas aqui eu não vou aceitar. Essa e essa. Vamos lá, escorpião. Eu tenho aqui a raposa e o chicote. A combinação é tensa, porque a raposa, ela me fala de falsidade, de manipulação, traição, enganos, esperteza, inteligência. Mas, esperteza e inteligência do modo astuto para o mal, para o lado negativo, tá? E o chicote me fala também de situações tensas, discussões, né? Pode ser discussão acalorada, né? Um diálogo aí partindo para as estribeiras, vamos dizer assim. Pode ser agressão física, pode ser uma pressão psicológica. Então, a combinação aqui veio como um alerta. Qual é o alerta aqui? Use o lado bom da raposa, a astúcia, a inteligência, a perspicácia para perceber quando uma situação vai ficar tensa. Se você for dizer algo para alguém, você sabe, bom, eu vou falar isso, mas eu sei que ele não vai gostar, então não fale. Ah, eu vou falar para ela tal coisa, eu vou esclarecer. Mas ela não vai querer aceitar, ela vai brigar. Então, para que provocar, né? Então, não provoque. O alerta aqui é esse. Não sai por aí chicoteando, não sai por aí revidando, né? Usa da paciência, do bom senso. Usa aí a esperteza, a inteligência, a astúcia a seu favor. Por favor, não manipulando, mas como uma proteção. Isso daqui, eles estão me dizendo que é para você confiar na sua intuição. Que a sua intuição vai te dizer quando calar-se, quando falar, quando se manifestar. A raposa, ela é nove de paus, é uma situação muito desgastante. O nove de paus é um cansaço físico. Você está se sentindo machucado, cansado. Tipo assim, eu faço, 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 não adianta nada. Tem a ver com trabalho, pode ser, porque paus é trabalho. E o chicote, o chicote é valete de paus. Então, você pode estar lidando com alguma pessoa que fica te provocando, que fica te atiçando, né? Que é imaturo. Então, o alerta está aqui. Use aí a sua intuição, a sua sabedoria para não se envolver em discussões, tá? Começou a sair fofoca no trabalho, você percebe que a coisa vai ficar feia? Vai tomar uma água, vai tomar um café, dá uma voltinha. Uma confirmação para escorpião. A carta do cavaleiro. Esse cavaleiro vem me confirmar que essa situação tensa, todo esse arquétipo da raposa tem a ver com um homem que ou chega na sua vida, ou chegou há pouco tempo na sua vida, ou também alguma notícia que você recebeu, tá? Que te abalou emocionalmente. Nossa, fiquei sabendo que o meu chefe falou mal de mim para outro funcionário. Nossa, fiquei sabendo que o meu namorado levou outra garota, deu carona para uma garota que eu não gosto, que eu não confio. Sabe? Algo do tipo. É uma notícia que chega, ou é alguém que chega, alguém novo na sua vida que está causando essa situação. Mas também, como ele é número um, ele pode me dizer também que após toda essa situação de tensão, de discussão, de falsidade, de traição, você termine algum relacionamento e comece. Alguém novo, nove de copas, novas emoções chegam até você. Então, eu estou falando aí com dois grupos. Encaixe no seu momento. Se não encaixar, solta para o universo. Mas o recado é esse, não se envolver em discussões, né? Em picuinhas, conflitos, muito bate-papo, muita coisa no seu serviço. Que pode ser provocado por alguém novo, alguém que entrou na empresa e está ali fazendo com chave, né? Se mostrando falso, traidor, manipulador. Mas também pode ser aquele segundo grupo, que por conta de uma traição, de uma manipulação, de uma discussão, até mesmo de uma relação tóxica, de uma agressão física. Após esse desenlace, vamos dizer assim, esse livramento, um novo amor chega para você. Um conselho para escorpião. Arcanjo Uriel Clarividência Preste atenção aos pensamentos e ideias que chegam até você como resposta às suas orações. A espiritualidade é perfeita. Quando eu falei, tome cuidado, não se envolva. Se você sabe que a pessoa vai revidar, não fala. A clara está escorregando, perdão. Então, clarividência é você perceber. Preste atenção aos sinais à sua volta, horas repetidas. Quando alguém parece que assopra alguma coisa no seu ouvido, ou que você pensa alguma coisa e depois fala, Nossa, fui eu mesmo que pensei aquilo? Sim, é a sua intuição conversando com você. É o seu anjo da guarda, seu protetor, seu guia, sua entidade. Encaixe como você quiser. Mas, preste atenção aos sinais, ok? Escorpião Palavras Preste atenção no que as pessoas dizem de fato, e não naquilo que gostaria que elas dissessem. O poder das palavras pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. A espiritualidade é maravilhosa, né? E manda o recado, a orientação que a gente precisa. Espero ter contribuído com você, Escorpião. É a orientação que eu tenho essa semana. É um alerta, na realidade, que serve para a vida, não só para essa semana. E eu desejo graça e paz, gratidão, muito amor no coração. E a gente se vê na semana que vem. Ah, não esquece o like, hein?